Oh! Queimou tudo, seu maluco! Nossa, só treinando! Opa, galera! E sejam bem-vindos aqui ao início de Gameplay de Ben 10. Então vamos iniciar esse jogo aqui, vamos ver como ele é, como a galera vai se comportar no início dessa Gameplay, caso o feedback for legal, a gente dá continuidade aqui nesse jogo. Mas vamos fazer só o início de Gameplay, primeiras impressões para ver como vai se sair esse jogo aqui. Eu olhei o vídeo dele e gostei demais do vídeo que eu vi no canal Aperte Start. O link vai estar aqui na descrição do canal Aperte Start. Se você quiser dar uma olhada lá nesse canal, é totalmente excelente. E o Nildo Play recomenda muito. Então vamos apertar A, Load Game. Com a informação que você gosta desse jogo, nós vamos apertar A, Load Game, Beleza, já estamos movendo ele. A gente pula no A, aqui é um mini tutorial, né e agora ataca no X, beleza. Lat, a gente dá a corrida aqui, mas eu acho que ele está falando isso aqui para se transformar. 4 peças não tem jeito! Ah, ele quer que eu veja o poder, né, dele? RT. Oh! Queimou tudo, seu maluco! Queimou tudo, seu maluco! Ótimo! Estava só treinando! É, é, estava treinando, quebrando tudo, né, Ben Dash? Desculpa, Grandpa Max. Bem bacana os gráficos, né, gráfico tipo de anime, bem legal mesmo. Gostei. Eu assisti pouco o Ben 10, não tenho uma recordação, assim, plena do anime, mas vi por alto, vi por alto, gostava muito. E jogando esse game aqui, melhor ainda, cara. Minhas primeiras impressões do game são muito boas até agora. Só que na hora de ler aqui, de traduzir pra vocês, fica complicado. Porque eu não sei, não sou crack em inglês e as legendas passam muito rápido. Não são aquelas que a gente aperta A e passa, não. Elas são simultâneas. Então elas vão tendo limite de tempo até a gente ler. Se não ler tudo, aí desaparece. Vamos tentar entender a história, né, assistindo aqui a cutscene e vendo o que tem que fazer. Aquilo que a gente entender da... das legendas. Eu vou achar que esse palhaço é bem feio, né. Parece o Witch, a coisa. Tá, beleza. O cara nos empurrou pra cá. Agora temos que ir pra onde, né? Temos que sair daqui, né, cara. Isso é óbvio. Agora, onde é que corre aqui, né? Aqui eu vou mais rápido. Eita, fuck! Peraí, peraí. Calma, eu vou pegar o mais forte. Vamos apertar Y pra pegar quem? Esse carinha aqui, né? Sapeca. Ah, tu quer, tu quer. Tá de boas. Já era? Já era, né? O que é isso? Ah, ficou aqui, eu pensei que tinha ficado pra mim pegar. Tá, mais alguém. O que é isso aqui? Era pra me quebrar mesmo? Já era. Ai, inimigas. Vamos concentrar o nosso poder. Ah, ele simplesmente pega o cara e joga no poder dele. Tá, vamos pegar. Calma. Sai, palhaço. Peraí. Não, era isso que eu ia fazer. Cadê? É aqui. Vamos pegar o tipo fogo. Esse aqui é porradeiro. Calma. Peraí. Saiu da minha frente. Ó, gostei desse, cara. Beleza. Conforme ele vai batendo, né? Parece que vai enchendo o life dele. Olha os palhaços todos jogados pelo cenário. Tô sem saber onde que eu estou. Essa é boa, hein? O que o Zombozo está fazendo para o seu felicidade? Ele deve ainda estar fazendo isso. Eu percebi que há um monte de dispositivos estranhos aqui. Eles parecem um tipo de transmissão ou relays. Ah, o que? Por favor, você tenta procurar o Zombozo e talvez procurar um jeito para parar tudo isso. Mas o que é com a felicidade, saco? Não vai, você sabe, acertar minha felicidade também? A watch deve proteger você. Mas eu estou levando a Gwen para o rosto de rosto. Tá, então temos que dar continuidade à fase, né? Vamos interagir aqui com um cenário. Vamos ver o que tem para fazer. Quebrar algumas coisas aqui. Tá, até aqui não tem nada, né? Será que a gente mexe nessa tampa aqui? Alguma coisa parecida? Parece que não, né? Pera aí. Tá, eu posso voltar a ser o Ben 10, mas de repente aparecem inimigos aqui e lá vai, né? Aqui, apertando no B. Eu desbloqueei essa parada aqui. Como é que é isso? Ah, aqui eu vou desbloqueando... Poderes, né? Mas só que eu ainda tenho 179 ali, então não dá para me comprar nada aqui de poder. É, exatamente. Ou vamos testar, né? Porque apareceu a opção. Quem sabe se a gente apertar... É, não dá. Não dá para apertar mesmo. Preciso de 600. Eu tenho só 179. Então, onde eu consigo mais, cara? Ali naquelas... Nesses barril, provavelmente tem, ó. Ó, tenho 204 agora. É, será que nesses barril a gente consegue os 600, cara? Acho que o jogo não ia me dar a opção de 600 se eu não conseguisse, né? Então, eu consigo derrotando esses caixotes, esses barril. Estão escondidos por aqui. Ó, tenho quase 300 já. Ah, tem muitos, cara, no cenário que eu fui deixando para trás. Você parece burro! Ei, mas é burro! Agora vamos pegar um poder aqui. Tá. O que será esse poder aqui, velho? Tem esse e tem esse aqui. Esse aqui tá bloqueado. Vamos ver que poder ele consegue, velho. Dei um upgrade nele. Agora para me dar outro upgrade vai ser mil. Tá, beleza. Qual foi o upgrade que ele... Ah, ele ficou mais poderoso, né? Eu acho, sei lá. Me digam aí no comentário se vocês sabem o que aconteceu. Eu vou ter que enfrentar eles de novo, velho. Só porque eu saí aqui. Fui lá buscar a parada. Tá, aqui parece... Ah, o LT. Beleza. Cadê? Ele consegue destruir aqui, ó. Sai fora. Isso aí é totalmente força bruta, né? O Hulk. Então é muito importante a gente pegar esses... É... Esse negócio verde aqui, né? Que é o que vai ser o nosso upgrade daqui pra frente no jogo. Tá, aqui tá tudo ok. Então, se eu quiser ir na força bruta, é com esse carinho aqui, ó. Sai, o Hulk esmaga. Eles são realmente desprezíveis. Toma! Coitado, velho. Esses aqui são os mais chatos do mundo. Isso. Peraí, vamos pegar todo o negócio aqui do... Tá. Tá, isso aqui não consegue bater. Pegar todos os bagulhetes. E aqueles cristais ali, será que dá pra gente usar? Ah, sério, velho. Que apareceu tudo isso de bicho. Vocês me aborrecem. Principalmente esses aqui, que ficam malabarizando. Tuma. Já era. Esses cristais aqui, será que... Ah, eu só consigo quando eu tiver esse carinha do gelo aqui, né? Vamos abrir isso aqui também. Tá, sai daqui. Vamos bater em todos esses caixotes. Quebrar tudo. Eu não sou o Link, mas adoro um caixote. O que? É mesmo, né? Exatamente. Eu não sou, eu não sou. Mas eu adoro caixote. Como eu adoro. Tá. Deixe dicas pra mim aí no comentário, galera. Preciso de dicas nesse jogo aqui. Conto com a ajuda de vocês. Tá, vamos pegar aqui também. Ah, não. Maluco, sério. E, sabe o que eu acho interessante? Os dois lá apareceram. A irmã dele. O... O avô dele. Mas... Olha, tem um chefão aqui. Mas parece que eles falavam comigo... É... De co... Parece que eles falavam comigo assim como se estivesse tudo bem, né? E quando a gente vê, a gente tem que... Passar nas fases... Lutar, né? Com todo mundo. E eles simplesmente vão embora. Eu não ajudo em nada, velho. Tá doida? Que é, maluco? Você é doido, é? Você quer o quê, seu palhaço? Só porque você é grande, mas você não é dois. Gol! Pra frente! Mas primeiro... Aqui... Que também... E tem mais pra cá. Ah, moleque! Sabias que vocês são... Muito dos chatos? Deixa! Vocês conseguem... Me tirar do sério? Esses cachotes tem o quê? Tá, eu tenho que ir até lá pra pegar os bagulhetes. Senão fica pra trás, né? Olha, já tenho 600 já. Tá, seria legal se ele conseguisse destruir o carro. E aí, tô aonde agora? Parece mais do mesmo, né? Parece uma cidade que não capricharam tanto. O lugar parece o mesmo lugar que eu já passei. Mais animais. Mais palhaços. Eu primeiro tenho que ser esses caras aqui, ó. Eles são muito enjoados. E tem esse vovôzão aqui, né, cara? Grandalhão. Peraí, eu tenho que destruir isso aqui, né? A jogabilidade é muito boa, cara. Muito precisa. Você... Você dá um golpe, ele... Ele dá o golpe junto com você. É bem precisa a jogabilidade. Gostei. Podemos continuar. Beleza. Mas deixa eu ver aqui... Nosso tempo já deu. Deixa eu ver se dá pra salvar. Eu quero ver onde é que salva, cara. Beleza. Mas o nosso tempo já deu, galera. Eu vou terminando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse início de gameplay aqui de Ben 10. Jogo exclusivo aí... Exclusivo não. Jogo para as plataformas... É... Xbox, PS4, PC... E várias outras aí que eu não lembro agora de cabeça. Se gostou e não é inscrito no canal, se inscreva. Se você sabe tudo sobre Ben 10, me dê dicas aí. Eu vou pesquisar pra trazer tutoriais pra vocês. Pra também trazer alguma coisa. Então é uma troca de sabedoria. Você me diz o que eu deixei pra trás. E eu vou pesquisar pra dizer... Aquela fase que você não consegue passar. Que você trava. Eu vou dar uma pesquisada e trazer... Como passar dessa fase pra vocês. E também como pegar itens raros aqui. Se isso aqui se transformar numa série. Um detonado no canal. Beleza. Até mais. Fique com Deus. Um abraço do Ruindo do Play. E até... Um... Próximo vídeo. Próximo vídeo.